Olá, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Espero que esta série de vídeos sobre o Ministério Profético, que devem ser acompanhados de sua revista para melhor aproveitamento, esteja contribuindo para a sua edificação. Chegamos à nossa penúltima lição, a lição de número 12, o Ministério Profético na Nova Aliança. Nosso textuário está em Atos 13.1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níja e Lúcio, Sirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. A história do Novo Testamento começa com a figura de um profeta, João Batista. Uma voz clamando no deserto na unção de Elias. Um profeta que encerra uma dispensação profética, como está escrito em Lucas 16.16. A lei e os profetas duraram até João. A Bíblia não está dizendo que não mais existirão profetas nem profecias, mas que um estilo de profeta encerrou-se em João, que algo mudou em relação ao Ministério Profético pós-João, como veremos na aula de hoje. O Novo Testamento inaugura a dispensação do Espírito Santo. Vamos perceber diferenças significativas na maneira como ele atuava no Antigo Testamento e a maneira como ele atua no Novo Testamento. Vejamos três dessas diferenças. Primeira, habitação permanente. Na Antiga Aliança, o Espírito Santo visitava as pessoas. Uma visitação que os levava a profetizar, ou mesmo a fazer algo extraordinário, como sanção, e ao se ausentar, voltava-se à normalidade. Já no Novo Testamento, o Espírito veio morar nos crentes. A partir de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, todo crente passou a ser habitação permanente do Espírito Santo. Paulo pergunta aos crentes carnais de Corinto, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? A segunda diferença foi a democratização da unção do Espírito Santo. De um modo geral, no Antigo Testamento, ele só descia sobre reis, sacerdotes e profetas. O povo não tinha parte nessa unção. Apenas estes, que eram ungidos por Deus, recebiam o Espírito Santo. Mas na Nova Aliança, isso mudou completamente. Segundo Pedro, cumpriu-se em Pentecostes o que diz o livro de Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Democratização do Espírito. A terceira novidade da Nova Aliança foi o enchimento do Espírito Santo. Isso não é ordenado no Antigo Testamento. Não se conhecia nem mesmo essa possibilidade. O Espírito era derramado por poções. Foi assim que Deus fez ao repartir da unção que havia sobre Moisés. Foi isso que Eliseu pediu a Elias, uma porção dobrada do Espírito. Já no Novo Testamento, encontramos Paulo orientando a igreja. Deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5, 18. Mais do que ter a presença, o crente agora pode ser cheio do Espírito Santo. Não teria sentido Deus derramar do seu Espírito sobre filhos e filhas, servos e servas, se pretendesse que o dom de profecia desaparecesse. Isso é tão verdade que vemos no Novo Testamento uma profusão desse dom. Algo tão comum no seio da igreja que Paulo teve que normatizar o seu uso. Em 1 Coríntios 14, 1, ele escreve, Paulo diz o seguinte, Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E no versículo 31, ele diz, todos podereis profetizar. Paulo não diria tais coisas se não fossem possíveis e desejáveis. Subtópico 2.2, um dom com propósitos bem específicos. Dentre alguns propósitos, merece destaque o que Paulo escreve em 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Três propósitos bem específicos. O que nos leva ao subtópico 2.3, limitações ao dom de profecia. O dom de profecia no Antigo Testamento era a própria palavra de Deus. Por isso que o profeta dizia, assim diz o Senhor. No Novo Testamento, as profecias não tinham o mesmo nível de inspiração. Nem os profetas tinham o mesmo nível de autoridade daqueles do Antigo Testamento. Nem toda profecia ministrada na igreja local será literalmente a palavra do Senhor. Paulo ouve a profecia de Ágabo, o conhecido profeta da igreja naqueles dias. Está lá em Atos 21, versículos 10 e 11. Mas Paulo se sentiu à vontade para encará-la como um conselho. Pode até ser que aquelas palavras não tenham se cumprido em cada detalhe. Mas isso não descredenciava Ágabo como um profeta. No Novo Testamento, as profecias podem ser julgadas à luz da palavra e da confirmação do Espírito Santo que habita no interior de cada crente. Quem sabe o profeta interpretou errado a visão e passou o recado equivocadamente. De todo modo, no Antigo Testamento, matava-se esse profeta. Já no Novo Testamento, apenas julga-se a profecia. Ao passo que a inspiração não é a mesma. É justo que o julgamento sobre o profeta também não seja o mesmo. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, orienta-nos. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Conselhos que nos levam ao equilíbrio e nos asfastam dos extremos. Com o tempo, passou a existir uma gradação de importância entre os dons e os ministérios. Quanto mais necessários se tornassem, mais importantes seriam. Por isso que quem profetiza é maior do que quem só fala em línguas. Diz Paulo em 1 Coríntios 14, 5. Isso fica mais claro ainda em 1 Coríntios 12, 28. Paulo diz, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, os que realizam milagres, os que têm dom de curar e por aí vai. Veja que há uma diferença entre ministérios e ministérios, entre dons e dons, e entre ministérios e dons. Certos homens, como o próprio apóstolo Paulo, eram reconhecidos pelas igrejas, de um modo geral, como líderes dotados do poder do Espírito Santo. Eles podiam representar a igreja, podiam falar em nome da igreja, uma condição já assentada pelo tempo. E essa habitualidade era um dos pontos em que se assentava o ministério desses líderes. Além disso, havia o reconhecimento do povo e da liderança já estabelecida. Os dois elementos que formam qualquer ministério. O reconhecimento do povo, que é quem dá eficácia ao ministério, e o reconhecimento da liderança, que é quem dá legalidade. Dois pontos fundamentais que selam o ministério como legítimo. O subtópico 3.4, o título é Surge o Ministério Profético. Esses três pontos anteriores somados, um dom importante e necessário para a igreja, mais a habitualidade do exercício desse dom, mais o reconhecimento do povo e da liderança, davam origem ao ministério profético e aos demais ministérios no Novo Testamento. Agabu e outros irmãos eram profetas, no sentido ministerial, Atos 11, 27 e 28. Judas e Silas, da mesma forma, Atos 15, 32 e 33. Já as filhas de Felipe, simplesmente eram virges que profetizavam, Atos 21, 8 ao 11. Não é porque alguém prega num culto que será declarado pastor. A mesma lógica se aplica ao ministério profético. Nem toda pessoa que profetizou localmente tem o ministério profético. Primeira carta aos Thessalonicenses, 5, 20. O apóstolo Paulo nos recomenda não tratem com desprezo as profecias. Mas qual o motivo dessa preocupação de Paulo? Por causa dos abusos. Por causa de gente que usa o dom de profecia para manipular pessoas em seu benefício próprio. Jamais troque a palavra de Deus por alguma profecia. Não. Elas não podem ser tão valorizadas. Mas não deixe que algum suposto profeta, um falso profeta, faça-o desacreditar em profecias e no ministério profético. Fuja dos extremos. Não despreze as profecias. Boa semana, profeta. Boa semana, profetiza. Que Deus te abençoe. Boa semana. Boa semana. Boa semana.